Trair pode ser o ponto de ruptura para muitos casais. Na verdade, a infidelidade é um dos fatores mais comuns por trás de separações e divórcios. Mas nem sempre é esse o caso, e muitas pessoas tentam fazer as coisas funcionarem depois de descobrirem que seu parceiro foi infiel. Isso não é algo fácil de fazer, pois os casos podem contribuir para a desconfiança e tensão em um relacionamento. Esse é o canal Que Dica S e nesse vídeo reunimos dicas de como os casais podem avançar juntos de forma positiva mesmo após uma traição. Criem um quadro de visão juntos. Uma das maneiras mais positivas de avançar em seu relacionamento é fazendo planos para o futuro. Alguns neuropsicólogos sugerem que os casais colaborem na criação de um quadro de visão que represente o futuro que vocês desejam construir juntos. Isso ajuda cada pessoa a compreender o futuro desejado do seu parceiro e reforça o compromisso com um relacionamento renovado e positivo. Exiba o quadro de visão com destaque em sua sala como um lembrete diário de seus objetivos e aspirações compartilhados. Envolva-se em rituais de recomprometimento. Antes de começar a pensar no futuro, você pode querer desenvolver um novo começo para seu relacionamento após um caso. O envolvimento em rituais de reaproximação pode ajudar a simbolizar esse novo começo para os casais. Isso pode envolver escrever cartas um para o outro, planejar uma data especial ou criar novas experiências compartilhadas. Esses rituais podem ajudar a reacender a conexão emocional, reforçar o compromisso e criar memórias positivas para substituir a dor da infidelidade. Faça um retiro para casais. Se você deseja reconstruir seu relacionamento em algum lugar novo, recomendamos fazer um retiro para casais. Esses retiros são maravilhosos porque estão repletos de workshops e outros momentos para os casais aprofundarem e fortalecerem seu relacionamento. Dar um passo adiante, fazendo um retiro de aventura, como uma expedição na selva ou uma viagem é uma outra opção instigante. Isso pode ajudar os casais a reconstruir a confiança e a intimidade. Enfrentar desafios juntos em um ambiente novo e desconhecido permite que os parceiros contêm com apoio uns dos outros, levando-o ao crescimento compartilhado e a um sentimento de realização. Descubram um novo hobby juntos. Infelizmente, nem todos os casais têm tempo ou dinheiro para fazer um retiro. Se for esse o caso, você ainda pode criar uma experiência de vínculo semelhante descobrindo um novo hobby que possam praticar juntos. Talvez seja jogar beat tênis, malhar, cozinhar ou fazer arte. Não importa o que aconteça, isso proporciona o tão necessário tempo de qualidade com seu parceiro, o que ajuda a construir mais intimidade e interesses comuns. Faça um pote de lembranças de positividade. Você também pode adotar uma abordagem direta à positividade, criando um jarro de memória e preenchendo-o com notas destacando experiências, qualidades e marcos positivos de seu relacionamento. O jarro de memória irá lembrá-lo dos pontos fortes do seu relacionamento, ajudando os casais a se concentrarem nos aspectos positivos à medida que avançam. Sempre que surgir dúvida ou negatividade, revezem-se escolhendo notas do pote para se lembrarem do amor que compartilham. Dê tempo para o luto. No entanto, a cura positiva não envolve apenas quadros de visão, potes de memória e novos hobbies. Você também precisa enfrentar as coisas difíceis, porque a traição pode causar micro-mortes em um relacionamento, de acordo com Loreker é terapeuta. Muitas vezes perde-se confiança, intimidade e segurança emocional, mas muitas vezes mais impactante é a morte das histórias que os parceiros contavam um sobre o outro e sobre o seu relacionamento. Para se curar disso, é preciso reservar tempo para que ambos os parceiros sofrem e compartilhem seus sentimentos sobre as perdas causadas pela infidelidade. Uma vez nomeados e trazidos à tona, os parceiros têm a oportunidade de criar e reconstruir conscientemente o que especificamente foi perdido. Vá para a terapia de casal. Não há vergonha em procurar ajuda profissional para superar a traição em um relacionamento, especialmente porque a infidelidade pode ser uma questão complexa e carregada de emoção. Como resultado, a terapia de casal pode ser imensamente benéfica. Isso se vocês quiserem avançar juntos. Um terapeuta pode fornecer orientação, facilitar conversas produtivas e ajudar ambos os parceiros a navegar pelas emoções complexas associadas ao caso. A terapia também pode ajudar o casal a explorar as questões subjacentes que contribuíram para a infidelidade e a desenvolver padrões mais saudáveis de comunicação e intimidade. Superar a traição em um relacionamento pode ser um desafio, mas com esforço mútuo, terapia e estratégias eficazes, muitos casais conseguem fortalecer sua conexão e encontrar a cura. A infidelidade não precisa ser o fim, pode ser um ponto de partida para um relacionamento renovado e positivo. Se as dicas de hoje te ajudaram de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de compartilhar com algum amigo que possa gostar do assunto do vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto